Então vamos lá agora aqui para essa próxima Confere na categoria pesado que estamos abrindo o título para a disputa de título da Preta Pesado. O Cássio Lisboa contra o Jackson Souza Cheque Marte. O Jackson é um atleta, ele foi convidado pela organização, ele recebeu a faixa preta recentemente do professor Ricardo Vieira e tem um currículo cheio de títulos. Então foi convidado para lutar contra o Cássio Lisboa que venceu o Confere Livre 3 contra o Daniel Félix. São lutadores que tem características parecidas e certamente vai ser um Confere de primeira qualidade em roda. Essa luta aí vai pegar fogo. O Jackson lá do projeto do Ricardinho. Uma luta, Ferão. Parabéns. Estamos abrindo o título na categoria pesado. Faixa preta. Faixa preta pesado. Vou convidar para ser o árbitro central o Alain Moraes. O Bate. Acho que bem provavelmente essa luta vai começar com a troca em pé aí. São dois atletas que lutam bem em pé. A gente está já catando a perna aí do Cássio. O peço pesado. Parou! Vamos aí fazendo muita força aí nesse começo de luta. No início, cada um quer tentar agravar. Ninguém quer cair por baixo. Nessa luta aí, quem cair por cima vai estar com uma vantagem bem grande aí, né? A gente observa que eles estão bem soltos, apesar de estar muito dura, mas eles estão com pegada, cada um permitindo que cada um pegue, não estão permitindo que possa chegar mais próximo. Os dois atletas eram uma disputa de pegada. E aí, olha só. Olha só. Olha só. Excelente catada de perna aí do Jackson. Não sei se tu lembra no Confere Livre 3, a luta desse menino do Cássio Lisboa, do Top Brother, lá do Cachinha. O moleque lutou muito bem, fez uma porcinha boa aqui. O Jackson Souza é conhecido, né? Um atleta cheio de títulos que está entrando na faixa preta agora vai dar trabalho. Os dois atletas são muito bons em pé, né? Boa! Boa! Excelente! O Jackson conseguiu... Derrubando aí, já botou um gancho nas costas. Já botou um gancho. Caiu numa situação difícil aí o Cássio. É, movimento forte do Jackson. Ele está se equilibrando bem. Colocou o peso todo para o lado do pé de apoio do... Pé de apoio dele. E evita a rodada do Cássio. Ele já está com uma perna, isso já dificulta. É, agora eu acho que ele... Ele conseguiu encaixar uma posição forte já. Se mostrando bem tranquilo ali o Jackson na posição... Ele está controlando bem a luta, levando ele... Já está no pescoço. Está bem encaixado agora. É uma situação difícil aí, o Cassio. Ele está sobrevivendo com a mãozinha, está segurando a gola ali. É muito forte esse menino, esse Cassio, cara. Que outro ali já teria batido. Ele está resistindo bem. Já que o senhor está fazendo uma luta muito inteligente, calma, e conduzindo da forma que ele quer. Essa é complicada para ele voltar nas costas. Deixa eu chegar a esse ponto, agora fica meio complicado. 3 minutos e 45 minutos. Está nas costas. Tentando a finalização. Está tentando ajeitar de novo a gola. O Cassio tentando fazer uma saída pelo lado do braço que está na gola. Tentando fazer a outra saída para o outro lado. Está virando aqui. Está estampulando aí. É, mas ele agora não tem mais jeito. Encaixou demais. Ele saiu pelo lado do braço. É, ele não tinha mais jeito. Ele colocou ele aqui e ainda tentou segurar. Mas acho que estava muito encaixado. Muito bem. Então, vitória do Jackson, que se torna o campeão da categoria, com uma finalização pelas costas a 4 minutos e 12 segundos. Belece uma luta aí, o Jackson Souza mostrando que veio para ficar, né? É, vai ser um campeão. Acabou de ganhar a preta aí, mas já compete já há muito tempo, desde garoto das outras faixas. Competiu em todas as faixas, desde criança, desde o projeto do Ricardinho. O garoto é muito bom. Categoria pesado. Vai ser um cara duro aí de competição. Tchau, tchau.